E aí galera, beleza? Se você está caindo no canal de paraquedas, galera, já vai deixando seu gostei aqui no início do vídeo Já vai se inscrevendo no meu canal, galera, pra ter mais vídeos sobre Free Fire, galera Então galera, estamos aqui com mais um vídeo de Free Fire, galera Olha aqui, ó, ai, ai, Max, 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 oi, 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 beleza? Nossa, então vamos aqui para uma partida ranqueada, galera, ranqueada, 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 tchauzinho Então vamos aqui para uma partida ranqueada e vamos logo porque o bagulho é doido, né? O bagulho é doido, galera, o bagulho é doido E galera, a meta de hoje vai ser de 20 likes, galera 20, 20, só 20 likes, galera 20 Então vamos lá, gente Vamos lá Vamos tentar dar um boiá nessa partida E eu tô cheio de calo na mão Subiu o capinho, ó Subiu o capinho, ó Subiu o capa Subiu o capa nesse Aqui, legal Vem aqui Gente O bagulho é doido mesmo Então, galera Quero indicar um canal que eu gosto muito Que o nome é Harrison Joy É o Joy do Dia, galera Tem que se inscrever no canal dele Aconteceu um bagulho aqui O bagulho é doido Hardcore, galera Vamos tentar subir aqui pro ouro 4 Platina 1, galera Platina 1 Platina do caramba É o gato, é o gato Piozinho, piozinho Piozinho também quer indicar, galera Vai lá e escreve no canal dele Que o cara merece Posto um vídeo Piozinho, piozinho, piozinho Vai, galera Eu vou jogar umas 4 partidas aqui Se eu não conseguir matar nenhum Eu vou encerrar esse vídeo, galera Porque daí é sacanagem comigo, galera Não matar nenhum E eu nem quis pegar mapa do tesouro Nem mapa, nem escala Matar todo mundo aqui Nessa bosta aqui, galera Tem um cuzão que caiu ali, ó Se eu pegar uma arma, eu mato ele Nem tá porcaria desse volume Caralho Sai daqui, negócio chato Filho de uma mãe Filho de uma mãe Perdeu todo mundo Aí, ó Um abate já foi, galera Um abate o cara tava de colete O cara tava sem colete Aí, ó Pra vocês verem que eu também não sou ruim, não, galera Eu não sou tão ruim assim também, não, ó Perdeu o colete Perdeu a mochila Perdeu tudo Agora eu vi aqui, ó Com aquele granadinho Uma granada No estilo punk mesmo E eu matei Eu acho que eu só matei ele Por acaso que eu meti o capa nele também Isso foi a grande verdade Eu não gosto Vamos fazer melhor O que que tem aqui, ó O que que tem aqui, o que que tem aqui nessa barra Tem nada, tem nada Vamos lootear essas porra aqui, galera O bagulho é doido mesmo E vai se inscrevendo no meu canal E eu já passei por aqui e eu sou trouxa E eu preciso de uma arma de rush nessa Caralho Isso M60 Adeus O bagulho é doido mesmo, galera O bagulho é doido Aqui não tem pra ninguém não Primeiro boiá já foi Comenta aí Se vocês acham que eu vou dar um boiá nessa partida Se vocês acham que eu vou ganhar a partida Deixa aí nos comentários Aí, ó Aqui ela ajuda Suave, suave, tranquilão Ô, bosta Vamos nessa Vamos nessa Olha lá, ó Tem uns cuzão ali Opa, espada Não quero Trouxa ali Vai morrer Aqui não Ah, não acredito Não subiu Travou Essa mirinha aqui, ó Essa mirinha travou Olha lá, olha lá Bugou o dele O dele bugou Ah Travou a mirinha Caramba, velho Travou Travou Aquela mirinha travou Não acredito 14 pontos O que que é 14 pontos? Caralho Galera, eu tô nervoso Porque o bagulho é doido mesmo Tava de colete 4 O cara de colete 1 matou Colete 3, na verdade O bagulho é doido mesmo Nessa Nesse bagulho O bagulho é doido Então já vai se inscrevendo No meu canal, galera Se inscreve em mim É muito importante Se inscrever no meu canal Que eu quero ter Meu sonho é ter um canalzão ali Vamos subir Aqui, ó Vou, tá aqui, ó Vamos aí, galera O bagulho é doido Mas vocês ficam Matei um de colete 4 ali, galera Já é um progresso Primeiro vídeo Foi como ser um noob Esse aqui já é É como ser um pro player Pro player Pro player Pro player, galera Que capalinho Vou tentar subir de patente Aqui com vocês, galera Subiu o calor No meu quarto Daí no próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Ah, nessa bosta Desse mapa Tinha que ser nesse mapa Logo o mapa Que eu mais ouvi Eu vou ter que cair Lá em Brasília Mas que desdrama E galera Se inscreve mesmo No meu canal Cai de paraquedas Aí Se inscreve Deixa o seu gostei também Quem gostou do vídeo Vai deixando o seu lau Ah, cai lá em cima Cai em cima Cai em cima Cai em cima Cai em cima Há Em cima Ah Está indo Crite Aqui Cale Eva Ah Ah, não acredito, velho. Filha da mãe ainda me matou. Ah lá, não gastou nada na vida dele. Ah, vai tomar no meio do rabo. Mas que desgraça. Eu perdi um ponto danado. Ah, vai tomar no meio do biroca. Não acredito, não acredito. Vou um esquadro nessa porra aí. Quade aí, fãs, caralho. Quade aleatório, meus amigos, não tá online? Agora só falta entrar num grupo podboot, velho. Num grupo podboot. Cadê meus parceiros aqui? Cadê meus parceiros? Ó, esse aqui não parece ser boot, ó. Esse aqui também não parece ser boot, não. Nesse aqui, ó. Catraca, ó. Ó, catraca, beleza, mano? E aí, clã, suave-lhe? E aí, gente, beleza? E aí, gente, beleza? E aí, gente, beleza? Beb, é. É, logo, é um papík, é um papík. Ô, galera Ô Ô, gente Ô, gente Ô, gente Aqui tem gente, caralho Ô, gente Ô, gente Ô, gente Ah, vai tomar no meio do rabo Me ajuda aqui, galera Ajuda aqui, caralho Me ajuda, mano Por favor Me ajuda Ô, mano É ranqueado Seus boot Dos inferno Ô, meu Deus Galera Desculpa pelo palavrão Desculpa pelo palavrão Mas Não deu, velho Dá pra jogar Solo mesmo Solo Dá pra jogar S4 com o boot Nem tá Não deixou Mou Cid O que é isso? Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. E aí, ó, o solo só vem nessa porcaria desse mapa, velho. Vai tomar no meio do... Ah, tomar no... Vai tomar no... Vai tomar no... Tem que cair num lugar que essas pestes nunca... Tem que cair num lugar que essas pestes nunca... Tem que cair num lugar... Tem que cair num lugar que essas pestes nunca... Tem que cair num lugar que essas pestes nunca... Tem que cair num lugar que essas pestes nunca... Tem que cair num lugar que essas pestes nunca... Vamos lá. Ah, não aguento mais. Vou ter que fazer um xixi, galera. Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Vamos lá. É isso, galera. Pronto. Vamos lá. 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 É a Ardope? Ou será que é caminhão-mostro? O que é caminhão? 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 O que é caminhão?